e aí chegamos aqui na venda que agora aqui em já vai segurando aí galera olha só a entrada aqui já vai pegando aí galera acabamos de chegar aqui em Orlando aqui ó o evento vai até às 11 da noite ela vai ter muito muita naveira para a gente filmar aí galera já vai segurando o evento olha as naves e o carrinho do xerife ó vai segurando aí aí entraram ali dentro ali agora eu vou mostrar mais para vocês já é segura então galera que hoje promete em hoje o evento tá pesado vai segurando hein Valeu e fui já vai segurando galera já vai segurando esse corbeta um dia que é uma versão especial a Grêmio Gainsport e olha vou falar para vocês viu olha a vaguinha que o cara tá deficiente hein com certeza deve ser algum aposentado aqui nos Estados Unidos os aposentados curte para caralho esse esse corbetão aqui gente ó gostei desse desse adesivo aqui ó talvez o cara deve ser policial ó já foi o exército uma coisa olha o interior dele gostei da combinação em azul combinando com as faixas aqui ó gostei desse galera a gente vai entrar aí vou filmar mais para vocês o evento aqui ó o meu evento aqui ó hoje aí no canal vocês vão acompanhar vários tipos de carro importado também eu não encontro aqui de carro importado eu já vim prometendo ir para vocês no meu Instagram no meu histórico se você não acompanha aqui no meu histórico já segue lá vou deixar no link em baixo já segue lá que tudo que eu tudo que eu mostro dos carros dos eventos eu posso antes lá para vocês entendeu então já segura e vamos dar um teiquinho para vocês ó estamos aqui na porta aqui já tá ligado e é isso aí galera vai acompanhando os vídeos aí que a gente tá vindo com bastante novidades aí galera vai segurando esse carro aqui dá uma olhada e olha aí ó que é tão falar que eles colocaram tá assim hein dá uma olhada aí galera eu só não gostei muito desse amarelo mas até combinou né mas galera todo carro que eu tô olhando aqui ó se liga só para vocês verem na brincadeirinha que tem ali dentro ó aquela que é brincadeirinha gente esse que é o dá uma olhada aqui ó vamos mostrar aqui um pouco de ver o que é o interior o que é o interior e a top mano a puxão também a pegar um filho o pai eu acho que é o mapa é que é que a gente é que dá uma olhada nos entesão por ver o que é assim hein o que é tirada hkf Segura esse super, dá uma olhadinha desse super galera, dá um ligadinho do turbo ali ó, olha o empenho, isso tá top hein mano Olha o subinho que tem ali dentro, fica, isso tá top mano Pra quem curtir, tá ligado, já vai acompanhando aí que olha só o que que tem aqui ainda Pra galera que curte jipe também ó, dá uma olhada nesse jipe que tá aqui no evento gente, vai segurando esse Isso é louco, e é dos novos hein Olha o tamanho, olha a suspensão desse carro Olha a suspensãozinho Olha o que vocês vêm, tanto que tá longe a rota, mas é que ela é funda Tá assim aqui assim Olha o detalhe aqui das portas, o jeito que eles fizeram Mano, esse tá jogando sujo hein Isso é louco, vai segurando que é só aqui na DBWay que você encontra esse tipo de conteúdo hein A gente veio aqui pra... Olha o capuzinho, detalhe do capuzinho Olha o capuzinho, detalhe do capuzinho Eu gostei demais dessa combinação de motor, de cor aqui galera, desse cheiro Dá uma olhada no som aqui ó Eu gostei demais galera Galera, indo pra outro ponto aqui ó, dá uma olhada nesse daqui, nesse supertruck É louco gente Vai segurando aqui a gente Olha aqui a saia lateral aqui, olha a porta, colocaram tudo de carbon fiber galera Segura esse carro, por dentro Meu Deus, gente Como você é irmão? Como você é irmão? Como você é? Olha essa bandeira aqui gente Olha essas asas Vai segurando Pesado gente Pesado Dá uma olhada aqui ó Na boca, olha o que vocês viram Deve sair uma labarida de fogo aí que vocês não estão entendendo gente Tem uma surpresinha aqui pra vocês, logo logo, calma, segura Esse eu vou deixar pro final, que essa é a cereja do bolo hein Essa é a cereja do bolo Fala galera, já pega, dá uma ligada nesse aqui ó Olha esse aqui Esse tá cuspindo fogo também, esse tá nervoso hein Olha o detalhe ó, da fibra de carbono que eles fizeram Aqui também ó, detalhezinho aqui que vai a porta pra galera aí ó Olha essa aí hein, um carbon fiber E agora o diferencial ó Mostra pra eles aqui ó Tanto que esse carro tá no chão Esse tá grudado galera, olha o que vocês viram ó Tá um dedo Um dedinho no chão Esse é o 911 carreira Vai pegar a visão aí galera, pega a visão Mostra pra galera aqui, olha o detalhe dele por dentro Meio azul completo, essa combinação, tipo a caralho Pega aqui ó, olha o que o cara fez ali ó, olha o gráfico que ele colocou ó Na hora demais E a galera aqui já tá no clima natalino ó Já colocaram enfeitinho aqui na asa de carbon fiber também que eu curti pra caralho Galera, olha aqui, olha a saída dos escapamentos cara Dá uma olhada no chão aí Esse tá assim hein Pra galera que curti Porsche aí ó Dá uma olhada, o jeito que os gringos brinca aqui na gringa Dá uma olhada, o jeito que os gringos brinca Mas aqui ó, se você tá achando esse Porsche da hora Dá uma olhada que tá aqui do lado aqui ó Dá uma olhada que tá aqui do lado Dá uma olhada que tá aqui do lado Só mostra pra ela GTR Essa é a Versace especial aqui ó Gente que seco Dá uma olhada nessa cor Essa cor é meio metálica Aqui não dá pra ver direito galera Aqui não dá pra ver direito galera Porque não tá batendo a luminosidade Mas esse carro no sol Segura que tu vai até as pistas As mina não aguentam Dá uma olhada e mostra melhor aí Detalhe hein Detalhe ali do volante do lado direito galera ó Olha aqui ó Já tá Já mostra ali a fina também Olha o pessoal, as gringos aqui ó Dá uma olhada agora Segura Dá uma olhada galera Vai pegando aqui nessas entradas de ar aqui ó Que lululul Detalhe da placa ali ó Curtinho pra caralho E galera Pega aqui pra vocês Vê o single turbo aqui Olha pra vocês o tamanhozinho Da turbininha, galera E olha esse motor, fizeram a combinação da pintura Ali no motor também, eu curti pra caralho Vai deixando a minha opinião de vocês Eu particularmente gosto Pra caralho E esse tá zique, gente E esse aqui, galera Se eu não me engano, esse é o R33 Esse é o R33 Tá aqui, esse aqui, partindo do clube Olha esse aqui do lado Esse aqui tá top pra quem gosta de corrida Mas pra quem quer chegar, chegando É um carro diferenciado Dá uma olhada nesse aqui, galera Esse aqui tá top também Segura, segura essas rodas Nossa, esse tá zique, gente Você é louco Olha aqui Tem uma cortininha, um detalhezinho da cortininha Olha lá dentro, galera Olha o detalhezinho ali do painel Olha aqui E olha aqui, ele tá chocado também, galera Curti demais dessa cor da pintura Ele fez meio que um... Não sei se é um rap ou uma pintura, galera Dá uma olhada aqui também Olha aqui, ó A mesma coisa a gente fez aqui, ó Esse aí Esse tá jogado no chão, galera Pega de novo aí por dentro aí, ó Esse tá estilo Miami, hein? Pra levar uma gata aí, ó Se não levar pro hotel Já tá tudo aqui pronto Olha o detalhezinho aqui também, ó Carbon Fiber, Carbon Fiber Olha a luzinha aqui, galera Do Lexus Dá uma olhada na traseira O que que esse cara apontou, galera? Olha aí pra vocês verem Ó Ganhou premiação aqui A plaquinha de prêmio Deve ter um grave fodido nesse carro, gente Curtinho Vai deixando aí no comentário O que que vocês acham desse carro Se vocês teriam um carro desse aqui ou não Já deixa aí embaixo aí Se você não é inscrito aí Já escreve no canal Que a gente vai tá trazendo vários tipos de conteúdo assim Ligado na questão de carro Galera, vai segurando essa McLaren que tá aqui, velho Vai segurando Essa tá brava, gente Pega a visão dessa Você é louco Olha só essa saída de escapamento aqui, gente Olha onde que é a saída Nossa, esse carro é fico demais O dia a gente chega lá, galera Já vai deixando o like aí Porque olha o conteúdo que a gente tá trazendo, hein E esse é só o primeiro de muitos, galera Vai segurando aí, hein Esse é só o primeiro de muitos, hein Dá uma olhada nessas rogas Gente, dá uma olhada nessas rogas Olha pra vocês verem Isso é louco Olha aí por dentro aí, ó Tudo de camurça Olha, tudo em camurça O carro tá top, gente Essa aqui é a 600LT Nave, gente Gostei demais Galera, vai segurando aqui, ó Olha o clima aqui do evento Nossa, vai segurando essa Ferrari aqui, hein Nossa Olha o clima aqui do evento Can I show you inside? Yeah, yeah, yeah Oh, shit You're gonna show you inside, bro Olha aí, gente Olha que nada Thank you so much Olha aí, gente Olha essa Ferrari Nossa senhora, que lindo, gente Olha aí pra vocês verem Que cheiro gostoso que tá aqui dentro desse Ferrari, galera Eu queria que vocês tivessem aqui pra vocês sentirem Que cheiro é esse Olha o detalhe aqui, ó Do couro Olha o detalhe aqui do Carbond Fiber, gente Lindo Esse carro tá... Olha ali o teto também Muito top esse carro, galera Já vamos aí, ó Obrigado, mano Obrigado, mano Eu realmente aprecio O cara liberou aí pra gente, ó Tá filmando Dá uma olhada aqui nesse detalhinho aqui, ó Douradinho da Ferrari Muito top Olha aqui Escapamento Top demais, gente Olha aqui, ó Detalhe do motor aqui atrás Valeu demais aí, ó O cara deixou aí A gente tá filmando em dentro do carro Top demais Curti pra caralho, gente É isso aí, galera Já tô falando pra vocês Vai nos acompanhando aqui Que vai ter sempre encontro nesse estilo E igual eu te falei Não vamos decepcionar Cê viu aqui, ó Esse é só o começo, galera O começo de muitos vídeos que virão por aí, hein E outra, galera Já vai olhando os carros que tem aqui, ó Porque logo, logo Eu vou tá lançando um carro Vou tá lançando um carro aqui pro canal E eu quero que vocês ajudem a escolher Que carro a gente traz aqui pro canal, hein Já vai dando uma olhada aqui nas naves Dá uma olhada Galera Vai segurando esse Mustang aqui, gente Não, sério Segura Olha a frente desse carro E olha ali, ó O cara controla tudo pelo telefone ali, ó O cara levanta, abaixa Olha o que vocês verem Tudo pelo telefone Olha que da hora Olha os detalhes A pessoa consegue controlar e ó Olha o tempo do carro Olha isso Olha isso, galera Esse tá muito doido Vai segurando esse, hein Olha o detalhe Olha aqui Olha aí E aí Galera Vai deixando a minha opinião aí embaixo no canal E o que vocês acham desse Mustang? Tota demais, galera Olha que dica Olha aqui o cabocinho dele Olha aqui ó, ficou parecendo aqui com o Lamborghini, lembra muito da Lambo, a Wings ali ó, bota pra caralho galera, zica, zica demais, olha lá pra ver, o carro vai no chão galera, no chão. Fala galera, olha aqui que eu tô aqui, olha que carro é esse galera, como eu falei pra vocês, essa é a serejinha do bolo aqui do evento, hein. Pra quem conhece esse carro, sabe do que eu tô falando, esse é o GTR Skyline R34, galera, não, antes de eu ir pra mostrar a outra parte do carro, esse eu quero mostrar bem detalhoso, que eu sei que esse carro aqui é muito raro, até aqui nos Estados Unidos galera, ele é proibido, é um carro raro de você ver na rua, é muito raro de você ver, você só vê em eventos desse tipo, Então galera, esse eu quero mostrar com detalhes pra vocês, que eu sei que vocês estão loucos pra ver esse tipo de carro. Eu particularmente, aqui, desses anos que eu moro aqui nos Estados Unidos, eu vi dois em pessoa, galera, dá uma olhada nesse escapamento aqui, credo, credo do bicho, e eu gostei muito desse aqui, o cara deixou ele bem clear, não fez muita modificação louca, eu particularmente gosto muito do carro mais clear, vai pegando aqui ó, Carbon Fiber, Dá uma olhada aqui ó, pneuzinho semi-sleep, tá top, freio da Brembo, da hora, curti pra caralho, rotinho aqui da Nismo, top, galera, tem que ver aqui o diferencial, esse daqui ó, já é o volante aqui do lado direito, hein, que deixa o carro mais raro ainda, galera, olha o diferencial aqui que o cara colocou, não é o original, mas é o tipo pra caralho, esse paralama aqui ó, olha esse signo aqui ó, olha o detalhe aqui do para-choque também, foi trocado, dá uma olhadinha aqui ó, pra você abrir o carbur, o carbur aqui todo em fibra de carbono, galera, curti pra caralho, curti pra caralho essa atrasada aqui ó, curti pra caralho, pega esse carro aqui galera, eu vou tá pedindo pro meu editor, tá lançando um flip desse carro aí, que esse carro merece galera, como eu disse pra vocês, essa é a cereja do fogo, segura esse carro, galera, esse foi o evento de hoje, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo aí do canal, e galera, eu pretendo tá trazendo mais conteúdo assim, igual eu disse pra vocês, então ajuda a gente aí galera, inscreva no canal aí, se você curte esse tipo de conteúdo, a gente vai tá trazendo mais conteúdo também diferenciado aqui nos Estados Unidos, se você tem curiosidade de saber como que é a vida aqui nos Estados Unidos, como que é o preço das coisas, vamos tá mostrando ali o preço dos carros, sei que a galerinha curte pra caralho, vamos tá mostrando o preço desses carros modificados aí também ó, galera, eu queria trazer esse conteúdo aí, e esse vai ser só o primeiro de muitos, então já vai ajudando a gente aí galerinha, se o que puder aí, já deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal, já é pra dar aquela forcinha pra gente, pra gente crescer, pra gente tá continuando trazendo esse tipo de conteúdo, e o conteúdo melhor, esqueça, como eu disse pra vocês, é um de muitos que virão, entendeu? Então galera, ajuda a gente aí a chegar na nossa meta, acompanha a gente aí, vamos criar uma história junto, espero com vocês aí galera, deixa aquela juntinha, comentem no comentário que tipo de vídeo que vocês querem aqui pro canal, beleza? Eu vou ficando por aqui galera, espero que vocês tenham gostado, fica no meu Instagram aí, aqui no link aqui embaixo, pra vocês ficarem ligados lá, do meu dia a dia, que eu posto muito mais coisa lá, em todo vídeo que eu lançar galera, eu sempre dou uma prévia primeiro, lá no meu story do Instagram, então vou tá deixando aqui embaixo, já segue lá, dá aquela força pra gente lá também, já é galera, espero que vocês tenham curtido aí, eu vou ficando por aqui, vejo vocês aí no próximo vídeo, e é isso aí galera, me desculpem aí, qualquer coisa, esse é meu primeiro vídeo, vou tá melhorando aí, igual eu te falei, a gente, pra você aí que tem medo também, de começar o canal do YouTube, galera, não tenha medo, igual todo mundo começou galera, você também vai começar, eu tô começando hoje, esse é meu primeiro vídeo aqui pra vocês, e galera, não tenha medo, eu sei que esse vídeo não foi dos melhores, eu vou tá sempre procurando evoluir, evolução é constante, e é isso aí galera, me desculpem pela enrolação, e eu vejo vocês no próximo vídeo, e não se inscreva, deixa aquele curtida pra gente, e deixa o seu comentário aí embaixo, que eu vou tá lendo, valeu galerinha, fui, vou ficando por aqui, hein,